Hoje, os chefes de Estado de países ibero-americanos da América Latina e do Caribe para comemorar o Ano Internacional dos Afrodescendentes. Durante o encontro, foi criado o Fundo de Apoio aos Afrodescendentes, que vai financiar políticas de reparação racial. E Salvador foi declarada a capital afrodescendente da América Latina. A presidenta Dilma recebeu todos os chefes de Estado que vieram para o encontro ibero-americano do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Cada um apresentou as dificuldades e também as medidas de combate à discriminação racial. O presidente da República da Guiné, Alfa Condé, destacou as novas tecnologias como instrumento de acesso à informação. Segundo ele, a ignorância é a base da discriminação. Para a ministra da Cultura do Peru, Suzana Baca, é preciso criar observatórios de afrodescendentes para acompanhar, avaliar e rever as políticas públicas. A maioria dos chefes de Estado apontou a educação como a principal ferramenta para as mudanças nos conceitos e na luta contra a discriminação racial, com a inclusão da história da África e da cultura afrodescendente no currículo escolar. Em todas as suas latitudes, é um dos meios fundamentais que permitirá corrigir os erros da história do passado e do presente, permitindo aos afrodescendentes a igualdade de direitos, a oportunidade de emprego, de saúde, de ambiente e de lazer. Um dos instrumentos a ser utilizado como antídoto é uma educação alicerçada nos valores da liberdade, da solidariedade, do respeito e da aceitação da diferença. O presidente do Uruguai, José Mujica, se comprometeu a acompanhar as decisões do encontro. Os chefes de Estado elaboraram a Declaração de Salvador, um documento com diretrizes e políticas com destaque para a criação do Fundo de Apoio aos Afrodescendentes. O fundo vai representar um avanço, um progresso e uma possibilidade muito concreta de termos no continente iniciativas que sejam voltadas especificamente para as comunidades negras. A presidenta Dilma lembrou a dívida histórica que o Brasil e os demais países ibero-americanos têm com os seus afrodescendentes e quer compartilhar as políticas públicas brasileiras pela igualdade racial. Nós temos consciência que o racismo é um mal insidioso, que tem a astúcia do disfarce e só será vencido com uma mudança também de mentalidade, de políticas públicas e de mentalidade, que supere as representações estereotipadas com as quais nós vimos que durante muito tempo elas se impuseram. Ainda à tarde em Salvador, a presidenta Dilma teve dois encontros bilaterais com o presidente do Uruguai, José Mujica, e com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. E amanhã é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a resistência do negro à escravidão, desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro, em 1594. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão no século XVII. Já são 300 anos de lutas, mas quem atua na defesa dos direitos dos afrodescendentes diz que muitos avanços ainda precisam ser conquistados. Nós temos que pensar as relações no campo da formação, da educação de jovens negros e brancos. Nós temos que pensar também as relações do mercado de trabalho, acho que isso é fundamental. E no campo da saúde também, porque existem doenças que afetam com mais incidência, com maior frequência a população negra do que outras populações. O governo tem desenvolvido várias ações para atender a população afrodescendente. Na área de educação, o ProUni, Programa Universidade para Todos, já concedeu bolsas para 440 mil estudantes. E cerca de 2.500 alunos de graduação ganharam bolsas de iniciação científica. O Bolsa Família atende mais de 45 mil famílias afrodescendentes. O processo de regularização fundiária está em andamento para mais de mil comunidades remanescentes de quilombos. A importância de garantirmos esta regularização diz respeito à importância do respeito que essas próprias comunidades têm em sua história enquanto povo brasileiro. As ações do governo para atender a população negra são coordenadas pela Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial e executadas por vários ministérios. O investimento em ações para atender a população negra nos próximos 4 anos será de 313 milhões de reais.